No primeiro mutirão do ano para aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em Garça, centenas de pessoas foram até o pavilhão coberto da Feira Livre. A Valéria estava entre elas e aguardava com ansiedade por este momento. Para se sentir mais seguro, para voltar ao trabalho após as férias, eu acho assim de extrema importância tomar mesmo essa dose de reforço. O Niel nem se importou em enfrentar uma fila enorme para se imunizar. Ele levou boa parte da família no carro para tomar a dose de reforço também. Temos que estar imunizados, né? É vida, isso é vida. Quem pensa o contrário, me perdoa, mas está errado. Mesmo a prefeitura tendo anunciado um drive-thru, quem foi a pé até o local da vacinação também foi imunizado. E olha que não foi pouca gente. O Kleber saiu até mais cedo do trabalho para garantir a vacina no braço logo na primeira semana do ano. Aproveitar a chance de não perder, né? É muito importante tomar ela, né? Vim, aproveitei que hoje eu saí mais cedo do trabalho também e vim. Para esta ação foram disponibilizadas 1.500 doses da vacina contra a Covid-19. O público-alvo foram aquelas pessoas que tomaram a segunda dose do imunizante há mais de quatro meses. A grande adesão da população à campanha deixou os profissionais de saúde de garça animados, já que 2021 terminou com o percentual de aplicação da terceira dose bem abaixo do esperado. Estamos com uma cobertura de 20% dessa dose adicional, mas estamos trabalhando juntamente a Secretaria da Saúde com a Prefeitura para facilitar para a população, pode ver que é grande a nossa movimentação, fazer um drive desse tamanho para que a população possa vir e ser vacinada. Outra ação como esta será realizada na sexta-feira, com mais 1.500 doses da vacina, exclusivamente para quem já tomou as duas doses iniciais no ano passado. A Cídia ficou contente em completar o calendário de imunização e já está pensando no momento em que poderá trazer também o filho de 10 anos para ser imunizado contra a Covid-19. Aí a família toda protegida e confiante na vacina. Amém. E não só no mutirão, há doses também disponibilizadas nos postos de saúde, mas entendeu ser necessário a Secretaria Municipal de Garça em realizar esses mutirões. Ah, mas Garça faz as outras não. Há particularidade em cada município. Tchau. Tchau. Obrigado.